Solange Gomes processa Monique Evans, olha só o que a Eterna Musa da Banheira revelou ao TV Fama com exclusividade. O TV Fama encontrou com Solange Gomes no lançamento de um camarote de carnaval no Rio de Janeiro. E a musa, que já foi rainha de bateria, conta por que não desfila mais. Você sabe que eu tenho convite para retornar para a avenida, mas eu acho que às vezes, assim, eu acho que eu não volto por preguiça. Por quê? Eu sei que voltando para a avenida, eu não posso comer tudo o que eu gosto, não posso ficar tomando meus chopinhos. Recentemente, Solange se envolveu em uma briga judicial com outro nome forte do carnaval, Monique Evans. Eu não sei o que acontece, amor, eu estou com 49, vou fazer 50 em maio e eu ainda incomodo as pessoas. Eu percebi que não é carnaval, eu acho que é a pessoa, entendeu? Sabe por quê? Eu acho que as pessoas têm uma... elas acham que, assim, se você sair do carnaval, você vai morrer, você vai desaparecer. E isso não aconteceu comigo. Monique Evans, em que pé está essa história, Solange? Então, gente, eu não quero ficar falando tanto, porque senão meu advogado pega no meu pé. Na verdade, quando você acusa alguém de golpe da barriga, é algo que você não tem como provar. Como é que você vai provar um negócio desse, entendeu? Suponhamos, tá? Que eu tenha dito que eu fui uma grande prostituta no passado. Você não pode chegar gratuitamente um dia e falar, ah, eu sou a prostituta. Você não pode reinterar uma fala minha. Por mais que eu já tenha falado, isso não existe, isso não pode acontecer. O lance dessa história de golpe da barriga, primeiro, é muito desagradável, porque vocês estão remetendo a um passado que, para mim, é um passado. A minha filha vai fazer 23 anos, está se formando, totalmente arcado pelos meus recursos. Eu sou uma mulher, a minha filha não tem pensão de alimentos há muitos anos. Seria uma obrigação do pai dela, inclusive, pagar a faculdade, até ela se formar, mas é algo que hoje não acontece. Nem ensino médio, nem faculdade, nem nada. Então, assim, é algo que as pessoas sabem que não aconteceu, mas elas falam para te magoar. Eu acho que tem que haver uma retratação e também uma indenização, porque eu acho que as pessoas, elas só aprendem quando mexem no bolso delas.